Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, escorpianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, combinado? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar os vídeos, que a sua interação é sempre muito bem-vinda e muito importante. Inclusive, é a sua interação que define a ordem de postagem dos vídeos na semana que vem. Então, quer que o vídeo de escorpião seja um dos primeiros a serem publicados? Já deixa aí o seu comentário, o seu gostei e compartilha o vídeo com todo mundo, certo? Vou começar hoje com o Baralho Cigano. Vamos ver qual é a mensagem para vocês. Meu Instagram é arroba irradiar-se. E vamos lá, qual é a mensagem para escorpião? Mensagem para escorpião hoje. Vamos lá. Hum, temos o Cigano. E aí? O que mais? Temos o Aliado. Duas energias. A primeira energia é o Mentor Cigano, tá? Porque aqui, a carta do Aliado, ela fala muito dos nossos amigos. E, novamente, ó. Gente, o tarô, a espiritualidade é incrível. Por causa do Baralho Cigano, né? Mas vocês perceberam que quando o Cigano caiu, essa carta estava no fundo do deck. A carta de Nanã, a carta da chuva, de você sendo muito feliz, representa a generosidade, a fraternidade, né? Um ciclo de muita recompensa, de muita alegria, né? E caiu junto com o Cigano. Quando o Cigano caiu, essa carta estava no fundo. E aí me veio sobre mentores espirituais. E aí eu fiz uma confirmação. E, novamente, caiu o Aliado, que fala de mentores espirituais. E, novamente, a carta da chuva ficou no fundo. Então, aqui, uma proteção espiritual gigantesca. Claro, né? Escorpião. Mentores da água. É como se você tivesse uma conexão muito profunda com cachoeiras. Com principalmente cachoeiras, assim. Rios. Porque é um mentor da água doce que você tem, tá? Então, de repente... E aqui é um mentor masculino, viu? E que está sempre do seu lado. Pode ser uma força cigana, porque essa carta traz a energia dos ciganos, dos guardiões de esquerda. Tá? Seus mentores mesmo, protetores. E que estão aqui se mostrando presente. E, de certa forma, estão abrindo o caminho. Estão limpando a sua energia, tá? Então, é como se ele te dissesse... Essa dor que você sente, essas dificuldades que você está passando, sou eu limpando o caminho para que você possa receber tudo o que você vem me pedindo, tá? Agora, a carta do aliado com a carta do cigano, ela pode representar também esse movimento sendo feito para trazer para a sua vida alguém especial. E aí, a gente já pode abranger para pessoas, tá? Então, tem um mentor aqui trabalhando muito para limpar o que precisa ser limpado, para abrir o caminho, para que ele possa te trazer o que você tem pedido a ele, tá? Que, para alguns, é uma pessoa em específico. Para outros, pode ser uma oportunidade. Mas está muito claro que essa pessoa vai ser trazida, ou essa possibilidade, ou essa pessoa vai ser trazida pela espiritualidade, tá? É como se fosse a oportunidade certa, a pessoa certa, que vai vir para a sua vida, tá? Porque vem para te fazer muito feliz, tá? Né? Para alguns, conexão com o número 8 aqui, tá? O que mais? O que mais para o escorpião? Mais uma, por favor. Energia de Oxóssia, as árvores. Uau! E vem para ficar, viu? As transformações, que representa muito isso, né? As transformações, fala de coisas sendo cortadas. Olha aí. E veio confirmando aqui, energia, né? O seu mentor tirando, realmente. Esse guardião é um protetor, gente. Muito poderoso. É a energia dos Exus, dos Ciganos mesmo. É masculino. Aqui agora, dos Caboclos. Né? Porque caiu a carta de Oxóssia. Tá? Então, a energia dos Caboclos também aqui. E é uma força muito grande, que está fazendo uma limpeza muito profunda na sua vida. Perceba a carta da Foice? Eu venho cortando, eu venho ceifando mesmo. Tudo é uma dor. Mas é necessária. Aguente firme. Porque você vai receber o que você quer. Mas para você receber, você tem que passar por isso. Porque na vibração, do jeito que a sua vida estava, não tem como você receber o que você estava pedindo à espiritualidade. Então, primeiro, esse movimento que não é gostosinho, que é desconfortável, sim, tem que acontecer. Mas perceba que a carta da Foice, ela também traz uma dualidade. Tá sendo cortado, tá sendo tirado. Mas eu estou abrindo espaço para que o novo possa se manifestar. É exatamente isso que o seu mentor está te falando. Tá doendo ou tá difícil? Mas sou eu abrindo espaço para que o novo possa se manifestar. E vem para ficar. Vem para construir uma história. Vem para te trazer estabilidade. De repente, não vem e não flui na velocidade que você gostaria. Porque eu vejo uma ânsia sua por viver isso logo. Mas a carta de Oxóssi, a carta das árvores, ela vem trazendo uma colheita que acontece. Mas ela é pouco a pouco. Enfim, já entenderam, né? Então, você aqui, escorpiano. Com a vida de cabeça para baixo. Muitos. Com relações ficando para trás. Amigos se afastando. Familiares se afastando. Você deixando de frequentar alguns lugares. Você querendo ficar mais na sua. Querendo ficar mais no seu mundinho. Você, de repente, sem entender muito o que está acontecendo. Sem entender muito o que você está sentindo. Isso aqui é normal nesse processo. Tá? O que é importante é você não tentar forçar. Sabe? Nossa, antes eu gostava tanto daquilo e agora eu não estou gostando. E aí eu me forço a continuar fazendo aquilo. Não faça isso. Se você está percebendo que, nossa, tem algo que não está ressoando tanto comigo. Dá um tempo. Deixa fluir. Sabe? Não fique se forçando a fazer coisas que você está sentindo que já não te fazem bem mais. Sabe? Nossa, então, de repente, eu saía na sexta. Chegava só na segunda-feira em casa. Passava o final de semana todo na festa, na gandaia. E agora parece que eu estou sem disposição. Calma. É um processo. É uma limpeza. Você está com uma energia mais delicada. Você está com uma energia mais... É como se você estivesse mais sensível. Por conta de tudo que está acontecendo energeticamente. Tá? Alguns podem, inclusive, não estar conseguindo comer muito carne. Não é nossa? Sabe? Então, calma. É um processo. Tá? Vamos ver o que mais. Agora, aqui você também tem uma ancestralidade xamânica muito forte. Você já teve vidas. Você já teve encarnações como indígena. Você já foi um xamã em outras vidas. Ou teve contato muito próximo com essa energia, assim. Inclusive, você pode estar sentindo... Alguns podem ter passado essa limpeza toda acontecendo. E alguns podem ter tomado ayahuasca. Tá? Ou rapé. Alguma coisa nesse sentido também. Você pode ter passado aqui por algum tipo de processo iniciático. O que potencializa ainda mais toda essa energia. Tá? Ou você está sentindo essa vontade de tomar. O que mais para o escorpião? Ó. O carro. E dez de paus. Pesos desnecessários ficando pra trás. Desgastes desnecessários ficando pra trás. Você lembra aqui? Do seu mentor fazendo a limpeza? Lembra aqui? E olha só. Eu tirei a limpeza, né? Essa carta veio representando a crise. Ela veio representando o momento onde algumas coisas são ceifadas da sua vida. Alguns sentimentos desnecessários. Alguns padrões limitantes. Algumas relações que são assim... Ou muito superficiais ou prejudiciais. Tá? Tem um peso aqui que você precisa soltar. Tá? Pra que você consiga alcançar o seu objetivo. Tá? E quando eu tirei essa crise... O que se formou aqui na minha mesa? O casal. O casal. O que me remete que... Pra muitos... Essa limpeza toda está acontecendo principalmente na vida afetiva. Limpeza de padrões familiares relacionados à vida afetiva. Relacionado ao amor próprio. Relacionado ao merecimento. Relacionado ao amor. A forma que você lida, que você vê, que você convive, que você acredita no amor mesmo. Sabe? Então, de repente, padrões ilimitantes relacionados a essa área. É... É uma questão assim... Ah, e de repente... Eu cresci acreditando que homem é tudo igual. Eu cresci acreditando que homem trair mesmo é normal. Que mulher tem que ficar em casa mesmo. E é isso aí. Ou... É... Cresci presenciando muitas traições nas relações dos meus pais. Ou de pessoas próximas. Né? De tios. De avós. Então, esses padrões que foram ficando no seu inconsciente. Por conta do ambiente que você cresceu. Estão sendo limpados agora. Porque eles... De certa forma, impediam que você vivesse essa relação mais profunda. Inclusive, você teve relações onde você sofreu demais. Porque você se subjugava ao outro. Você fazia... Você se moldava ao universo do outro. Sabe? Aquela pessoa. Mas você se moldava de uma forma negativa. De forma que você perdia a sua individualidade. Você até não se reconhecia. Chegava a um ponto onde você não estava se reconhecendo. Né? Inclusive, pode ser que você já tenha ouvido muito dos seus amigos. Nossa, quando você entra em uma relação, você vira outra pessoa. Porque, de fato, você virava outra pessoa. Você fazia de tudo para se moldar ao universo daquela pessoa que você tinha começado a se relacionar. Para ser aceito. Para ser acolhido. Para ser... De repente, aqui nós estamos falando de um abandono paterno. Não que seu pai literalmente te abandonou. Para alguns, sim. Mas você sentiu a falta desse apoio do pai. Sabe? Dessa figura masculina. Ok? Agora, aqui nós temos o carro também. Né? Que fala de... Principalmente de você no controle. Mas fala de velocidade. É o poder do tempo. É o poder do destino. É a força do tempo. Né? O tempo resolve tudo. E, ao mesmo tempo, ele vem me trazendo uma coisa de... Chegou a hora de você receber isso. Você está passando por tudo isso porque chegou a hora de você viver o que você vai receber aqui. Entende? E traz a velocidade, né? Engraçado. Porque nós falamos aqui de algo que não sairia da forma que você queria. Ou no tempo que você gostaria, né? Mas o carro vem trazendo velocidade. Viagem. Aqui embaixo está a carta do quatro de espadas. Que fala de um tempo para você. É um tempo de autocura. É um tempo de regeneração. É um tempo onde você está deixando para trás essas mágoas. O três de espadas fica para trás. O três de espadas é a própria dor. O ápice da dor. Ou situações que te machucaram. E agora é esse tempo necessário para que você se reestabeleça. Limpe a sua aura, a sua energia. Para que as coisas possam voltar a fluir na sua vida, tá? O que mais para escorpião? Mais uma, por favor. A torre. Olha aí. Tudo desmoronando, né? Para que possa ser reconstruído. Tudo desmoronando para que possa ser reconstruído. Da carta do dois de paus. Que ela vem trazendo um mundo de possibilidades. Ela vem trazendo uma dúvida. Uma indecisão. Ela vem trazendo um caminho. Como se fosse um desejo. Ou um sonho. Ou uma vontade. Algo que eu queria fazer. E eu sei especificamente o que é esse algo. Mas eu fico ainda pensando se vale a pena ou não arriscar. De repente, alguns aqui para fazer intercâmbio mesmo. Ir morar em outro país. Porque tem isso de você vencendo uma zona de conforto. Vencendo um lugar que para você é conhecido. E você se joga. Você se lança no desconhecido. Para alguns aqui. Realmente tem essa espiritualidade. Te impulsionando a fazer uma viagem. Ou a mudar para um novo país. Ou de estado, né? Não vejo mudança de cidade. Eu vejo uma mudança maior. Ou é de estado ou é de país. E realmente é a espiritualidade te impulsionando a se reconstruir. Mas aqui você está na dúvida ainda. O dois de pausa. Eu estou observando esse caminho. Eu estou analisando. Eu quero ir. Eu tenho um plano. Eu tenho um projeto. Mas eu estou ainda assim. Ainda não fui. E a carta da torre, gente. A própria carta. Agora. Perceba que veio a carta da torre com a carta das árvores. Então aqui ao mesmo tempo que tem uma quebra muito profunda. De tudo que não condiz com o que você gostaria de estar vivendo. É o seu mundo ruim do mesmo. Para que ele possa se reestabelecer. Traz essa energia de uma reconstrução muito profunda que está acontecendo interna e externamente. E de você de fato se libertando de padrões. Certo, escorpião? Agora. O carro com a torre também me traz uma libertação. É como se eu saísse de um lugar que faz com que eu me sinta sem possibilidades. É como se eu saísse de um trabalho ou de um ambiente. Onde eu sentia que me prendia. Sabe? Onde eu não... Sabe? De repente estou morando numa cidade, num lugar, numa casa. Que eu não me identifico mais. Me faz mal estar aqui. Estou indo morar longe da minha família. Estou saindo da casa dos meus pais. Tem essa energia também, tá? O que mais para escorpião? Vamos ver. Isolamento glacial. Uma limpeza muito profunda que ocorre de dentro para fora. O arquétipo da borboleta, hein? Essa é uma carta linda, 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 linda. Mais o quê? Os amantes. Os amantes. Mais uma, por favor. Hum, nossa! A ruptura, perceba, gente. A ruptura com a torre. E essa carta em si do Oxo, olha como ela representa uma libertação muito profunda. É como se essa muralha que me prendia, seja de padrões, seja um lugar, seja emocional, mental, vibratória. Eu rompo, eu me liberto mesmo. É uma grande libertação aqui. Agora, e junto da carta dos amantes, né? É como se, de fato, eu vencesse um grande limite interno. Entende? A carta da preguiça, que é o nove de copas. É interessante, porque essa carta da preguiça, o nove de copas aqui nesse deck do Oxo, ele traz uma representação como se fosse uma estagnação. O nove de copas, ele fala da realização dos nossos sonhos, né? Ele fala de nós sentindo já um novo horizonte, bons ventos, boas energias chegando na nossa vida. É como se a gente sentisse que logo ali tem uma grande realização. E tem mesmo, olha aqui os amantes. Porque depois do nove de copas, tem o quê? O dez de copas que eu encontro, né? Agora, nessa representação do Oxo, ela traz uma energia muito de preguiça. Olha o nome da carta. De estagnação, das coisas paradas, das coisas sem movimento. Por quê? Porque você está no casulo, né, escorpião? Você está num período de transformações muito energéticas, espirituais, mentais, internas, né? É uma limpeza em várias camadas do seu próprio ser. Pra que depois você possa voar com uma borboleta. E viver esse encontro de almas que você sempre sonhou viver. E viver esse ciclo de relacionamentos que são mais alinhados. Você tem uma pessoa aqui muito especial pra conhecer. Sendo bem direta, tá? Você tem uma pessoa muito especial aqui. Que vai entrar na sua vida. Que você vai conhecer, né? Tem uma afinidade de alma gigantesca com você. É trazido pela espiritualidade. Inclusive, vocês já viveram juntos em outras vidas. Inclusive, nessa vida onde vocês foram índios aqui que eu falei. E uma vida também onde vocês foram os ciganos, tá? E vocês trazem esse sentimento já de muitas vidas, tá? E essa pessoa vai entrar na sua vida e você vai conhecer essa pessoa não é onde você está. Então, você conhece essa pessoa ou pra esse lugar que você vai. Ou numa viagem. Ou num movimento que a vida faz e vocês conhecem. Mas é como se você fosse ser tirado de onde você está. E magnetizado ao encontro dessa pessoa. Você está sendo preparado pra esse encontro, escorpião. E essa pessoa também está sendo preparada pra te encontrar. Tá? Vamos ver o que mais. O que mais para escorpião? O que mais para escorpião? O que mais para escorpião? Consciência. Se renda às transformações. Se renda a esse momento que você está vivendo. Né? Calma. Vai passar. É necessário. Então, aceite. Não lute contra. Como se você não parasse de se desgastar tentando lutar contra. Porque se você luta contra essas transformações. É como se você lutasse contra o que você quer viver. Porque pra você viver esse algo X, você tem que passar por isso. Então, renda-se a esse processo. Entregue-se a esse movimento. Confie na espiritualidade. Olha esse momento como passageiro, porque é o que ele é. Gratidão. E você vai celebrar uma grande bênção. Uma grande conquista em breve. Sabe quando a gente está viajando? Então, eu estou viajando de carro. Ou de avião, ou de trem, sei lá. Eu saio de um ponto e estou indo pra outro, certo? Então, de repente, se eu estou num avião. De repente, tem uma criança chorando no voo. Um voo de duas horas. E tem uma criança que chora o voo inteiro. Aquela cadeirinha apertada. E de repente, tem alguém roncando do meu lado. E de repente, eu começo a, sei lá. Esqueci o casaco, estou sentindo muito frio. Então, há um desconforto na viagem. Mas você sabe que vai acabar. Porque é aquele período e pronto. Você chegou no seu destino. Exatamente isso que está passando. Então, essa viagem pode estar com uma paisagem um pouco árida. Você pode estar num carro apertado. Ou num ônibus apertado. Mas calma, vai passar. É só a viagem. É só o percurso pra chegar onde você quer. Entende? Porque essa bênção você vai viver. Essa grande conquista você vai realizar. Não tenha dúvidas. E é interessante eu falar da viagem aqui. Que agora eu acabei de ver. Que está na mesma linha do carro, né? Que fala de viagem. Mais uma pra escorpião, por favor. Mais uma, por favor. No escorpião. Mais uma para escorpião, por favor. O mau uso do poder. Uau! E a carta da energia. Abandone, perceba? Abandone. Eu me rendo. Olha aqui. Lembra que eu falei junto dessa carta? Veio confirmando, ó. Eu me rendo a esse movimento. Eu me rendo a essa energia. Eu parei de tentar lutar contra isso. Eu sei. Então, eu confio no movimento que o universo está fazendo na minha vida. Né? Agora. Muito poderoso essa quebra que está acontecendo. Porque perceba que veio. O mau uso do poder. Com a carta da ruptura e com a carta da torre. Aqui eu estou falando, inclusive, de pais narcisistas. Ou de um pai extremamente autoritário. Principalmente se você tem irmãos. Você sempre foi visto por um dos pais como o irmão menos favorecido. Entre aspas, sabe? Então, sempre houve uma comparação. É como se tivesse uma figura aqui paterna. Tá? Tá vindo muito forte isso. Isso aqui é a confirmação pra alguém. É como se tivesse uma figura paterna que sempre te subjugou. Que sempre te desmereceu em prol de outra pessoa. Ou seja, essa pessoa sempre valorizou o outro. E você nunca estava à altura dessa outra pessoa. E você foi internalizando esse padrão de que eu nunca estou à altura. Eu nunca estou à altura. Eu sempre tenho que me calar e me moldar e fazer o que eu espero com essa pessoa. E fazer o que eu acho que essa pessoa espere que eu faça. Então, você... Houve uma perca. Uma perda. Uma perca. Não sei qual que é o certo agora. Mas houve esse... Essa desconexão com a sua autenticidade. Perda mesmo, né? Houve uma perda da sua autenticidade. Tá? Em prol de tentar ser aceito por essa figura paterna. E isso... Olha só. Isso foi o que gerou esse padrão nos relacionamentos. Eu aprendi que pra ser aceito por essa energia masculina. Eu preciso me deixar de lado. E fazer o que a outra pessoa espera que eu faça. Então, eu... E isso tá sendo quebrado. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, há um processo aqui de autonomia sendo restaurada. De independência. De força feminina mesmo. Sendo instaurada aqui. Principalmente... Aí... Isso daqui, gente... Quando eu falo de força masculina e força feminina. Não quer dizer necessariamente gênero masculino e feminino. Porque todos nós temos a força yin e a força yang dentro de nós. Tá? Então, adapte aqui. Mas claro que... Enfim, pra cada um vai ressoar diferente. Né? Isso aqui é uma confirmação muito específica pra alguém. Certo? Então, essa é a mensagem pra vocês. Um grande beijo. Meu Instagram. Arroba irradiar-se. E nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho. E até lá.